Hoje, bem-vindos ao Dia Mau com Joel Ricardo Santos. É só mais um dia mau. Era um batizado. Vens ao batizado. Faço questão que tu venhas, tens de ser mesmo tu. Eu vou ficar marcado na história daquela família, para todos os efeitos. O Joel esteve lá naquele dia, convém que corra bem. Há lá uma mesa que começou a... Foz! O que é isto? Matei música, ganhei vergonha... Estar com jeito... Um minuto depois, cai um pedaço de teto. Brrrr! Tchau! 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 Tchau!